É, o Madelos para o piso salarial teve coisas boas, teve coisas ruins no piso salarial, realmente o piso nunca ia decolar, enfim. Galera, o que acontece? Vocês viram aí, né, vários canais, eu falei que ia fazer o vídeo só depois que concluísse as votações, e a gente teve então um parecer do STF bem ruim para o piso salarial, pensando no que é a lei antes de sofrer alguma interferência do STF, a gente praticamente não tem mais uma lei, a gente tem uma série de alterações que colocaram na lei que, de fato, inviabiliza aquilo que foi projetado para ser um piso salarial de enfermagem. Então, sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Veja o vídeo até o final, tem informações importantes para você não ficar triste com isso, com essa notícia. Essa notícia não pode deixar você triste, abalado, querendo desistir da profissão, porque a enfermagem começou numa guerra, né, Guerra da Crimeia, 1854, com Florence Nightingale, lembra? Não lembra? Lembra da história? Lembra, né? Então, foi Florence que começou numa guerra, e essa guerra nunca acabou, ela continua. Hoje a gente não está num campo de batalha enfrentando pessoas fisicamente, mas nós estamos numa guerra de mercado de trabalho onde, por falta de algumas frentes, a enfermagem perde diversas batalhas. Enfim, no final vou complementar um pouco mais sobre essa ideia. Aproveitando, não deixa de dar aquele like, de curtir, de colocar o seu comentário. Acredito eu que esse vai ser o último vídeo de piso salarial neste canal, certo? Então, acho que a gente agora encerra mesmo essa questão de piso salarial e vou falar tudo que eu tenho para falar do piso salarial. Primeiro, o Toffoli, né, o Toffoli, ele teve ali uma votação com algumas ponderações, e o voto dele foi assim, outras pessoas votaram junto com o Toffoli, né, ou seja, não acompanhou o relator que seria o Barroso. Então, o que a gente tem? Prazo de 60 dias para o pagamento, o pagamento era para ter sido pago, né, mas mais 60 dias. Negociado, prevalece sobre o legislado. Se o hospital falar que não tem condições, isso pode parar no juiz, e o juiz que define, então, né, então, quem vai decidir é o legislado. Remuneração global e não vencimento, então, se eu falar assim, vou te pagar como enfermeiro R$4.750,00, só que R$3.000,00 é salário e o restante vai ser outras coisas, sei lá, passagem, alimentação, a gratificação por ter uma pós-graduação, o vencimento global e não sobre a base salarial, tá? Manter 44 horas. Se o local que você trabalha tiver um regime de escala de 36 horas, você não vai receber os R$4.750,00. Deixa eu fazer uma conta rápida no meu telefone. R$4.750,00 dividido por, peraí, 44 vezes 4, não, 44 vezes 5, 220, isso. R$4.750,00 dividido por 220,00, vezes 36, vezes 4, tá, você receberia R$3.000,00 e alguma coisa. Ou seja, isso mostra que não mudou o que já era, tá? Alguns lugares foram beneficiados, a gente sabe de clínicas, alguns hospitais que fizeram ajuste, mas, agora, com essa decisão do STF, eu não sei se alguma instituição pode tentar fazer outras coisas para rever isso aí, tá bom? Então, o que que acontece? Isso aqui é muito ruim, porque, pra quem trabalha 20 horas, praticamente, o piso não significa nada. Pra quem trabalha 36 horas, é proporcional, mas, talvez a pessoa gostaria de trabalhar até um pouco mais e ter um salário melhor, tá? Enfim, então, por que que o piso salarial, ele não deu certo, né? Até o momento, ele deu certo para uma parte. A parte pública, a parte pública, servidores públicos, tiveram aí mais sucesso com o piso em relação à área privada. Área privada depende dos empregadores. Então, a gente teve um lado bom, que foi a galera que trabalha na área pública, que a União vai fazer o fomento desse recurso, se não tiver alguma alteração posterior, tá? E a área privada, para alguns lugares, ajustou conforme o piso, conforme a lei, 14.434. E, alguns lugares, ficou enrolando, 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 e deu no que deu. A enfermagem, por que que ela não ganhou esse piso e essa lei na íntegra? Porque, infelizmente, nós somos fracos. Infelizmente, nós somos fracos. A gente não tem representatividade. E quem, dependendo do órgão que está, está fazendo mais política pessoal do que política para categoria. Não vou citar nenhum tipo de órgão. E vocês sabem muito bem quais são os órgãos que, de fato, defendem a categoria e quais são os órgãos que faz de conta e que defendem. A gente sabe quem é quem. Você pode observar, nas cadeiras de presidentes, se as figurinhas mudam. Elas não mudam. Enfim, então, por aí você começa a ter um parâmetro, o quão fraco nós somos na enfermagem para uma defesa. Espero que isso mude, porque é lamentável a gente não ter representatividade forte, a gente não conseguir o mínimo de algumas coisas. E por que não vai mudar nada? Porque já era assim antes. Quando eu entrei para o mercado de trabalho, já era assim. O piso veio para uma ilusão? Na verdade, não. O piso veio porque era um momento político. E tinha muita gente política que aproveitou aquela onda para encabeçar, de fato, o piso. Só que isso deu uma esfriada depois que as eleições passaram, porque os interesses diminuíram. A próxima eleição é daqui quanto tempo? Daqui quase dois anos e meio, mais ou menos. Dois anos? Ou três anos, não sei. Então, quando isso acontece, a gente tem que pensar bem. Em quem a gente vai colocar nas cadeiras presidenciais, de órgãos, de sindicatos, de conselhos. É porque são essas pessoas que podem defender ou não a nossa categoria. Então, continue estudando, porque o que vai dar bom para você é você continuar estudando. Então, não deixe de estudar. Não deixe de fazer seu planejamento de carreira, porque independente do piso. Você precisa do planejamento para você, não depender de algum outro local. Tem muitas coisas que você precisa entender do mercado privado. Não é nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Não é em um canal aberto que eu falo sobre isso. Quem é meu aluno de algum programa sabe do que eu já falei sobre as empresas privadas, de forma geral, no Brasil, como elas se comportam. E quando você entende o jogo delas, você consegue jogar. Quem não entende o jogo, não consegue jogar. Fica desempregado. Não consegue emplacar na carreira. Infelizmente, isso acaba acontecendo quando as pessoas não sabem jogar o jogo. No piso salarial era um jogo. A categoria não soube jogar. Então, por isso que não conseguiram emplacar o piso. A categoria não conseguiu fazer esse jogo acontecer. É claro que eu não ia me posicionar porque quem sou eu, quem é a prática enfermagem para tentar posicionar alguma coisa aqui. E, infelizmente, toda pessoa que se posiciona acaba sendo visto como uma pessoa querendo alguma coisa na política. E é uma coisa que eu não quero. É política. Então, o piso salarial precisa de pessoas que, de fato, querem defender, que é de forma... Precisa demonstrar essa força. Não é aquela coisa que você fica vendo no Instagram, para lá e para cá. Você precisa ver resultado, de fato. Então, a gente precisa de novos representantes, talvez. Talvez quem está nos representando não está conseguindo fazer aquela representatividade que a categoria está precisando. A questão do piso salarial já perdura por 30 anos. Ou seja, em 30 anos, quem foram as pessoas que tiveram e que lutaram pelo piso salarial e quais foram os avanços. Eu digo que a gente avançou muito nesse piso. Acho que a gente chegou num lugar muito importante. Só que a gente não conseguiu segurar aquilo pelo qual chegou. Por quê? A gente conseguiu chegar onde chegou por conta de eleições. Passaram as eleições, a gente não conseguiu segurar. E, enfim, então não conseguiram fazer o jogo. A enfermagem estava fazendo um jogo legal. E esse jogo acabou caindo depois, depois que as eleições passaram. Então, tem que saber fazer jogo, tá? Infelizmente, grande parte da categoria não soube fazer jogo. Teve muita gente que ficou em cima do muro. Teve muita gente que não conseguiu, de fato, emplacar, de fato, o que deveria emplacar. Enfim, então, o piso salarial, então, ele vai ser muito... Existe, mas não é aplicável. Acho que esse é o maior resumo que eu posso fazer do piso salarial. Ele existe, mas depende da empresa. Ele existe, mas depende de uma carga horária. Então, existe, mas depende de, talvez, um juiz considerar ali o que a empresa fala. Olha, eu não consigo pagar o colaborador. Eu só consigo pagar tanto. Então, ele existe, mas vai ter aí interferências que acabam sendo ruim para a categoria. Beleza? Bom, já falei demais. Coloque aí nos comentários sua opinião, seu ponto de vista sobre o piso salarial. E nossa categoria precisa mudar, né? Precisa de mudanças. É só você dar uma olhada no que está acontecendo ao redor. E aí você começa a analisar o que precisa ser mudado. Não sou eu que vou falar aqui o que tem que ser mudado. Você tem que ter a capacidade de enxergar isso também. Beleza? Então, eu vou lá. E aí